Música 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 Tu ias-me apanhar tona, nós não combinámos? Ah, então não combinámos Eu não te mandei, eu não te mandei mensagens no Instagram Oh, estás todo certo? Nunca ia! Ah, pois! Tu instalaste a seda Instalei, bro Aquelas robas, aquilo é plástico É? Aquilo é plástico, bro Mas não parte Eu acho que não parte É o que eu estou a imaginar, tipo, imagina Se eu não for à frente, a entrar na velha Eu vou fazer os primeiros saltos Aquilo que vais a bater no daquilo Ah, Snoopy! A primeira vez que eu estou com Snoopy Snoopy, eu vou lá Snoopy! Depois vamos fazer uma corrida Até quanto mais estrone, menos estrone Ei, olha a polícia Polícia vai para trás! Foi, 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 foi Estão fudidos, bro Porquê? Porque eles vão começar agora a fazer patrulhas Olha, este gajo vai para aqui para não deixar o povo passar para baixo Que estrondo, mano! Nós viemos um minuto mais cedo, mano! Nós estávamos fudidos! E eu mexo a apanhados com a boca na botija Uma camioneta inteira de moeiras Agora até fiquei sem força nas pernas Ei, eles estão a fechar esta merda toda, mano! Olha para isto! Olha! Olha! Oh, isto é mesmo fixe, mano? Oh mano! Oh! Olha só! Oh! 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 Ninguém nos está a deixar passar, a policia não nos está a deixar passar. Elas passam by 30 aqui. Ele é de eletro que vais lá. E vão ser agentes, isto não há onda. Mete já as putas dentro então, vamos embora. Isto se calhar vem no cheiro de um serviço um pouco caro. Que as putas já estão desbloqueadas. E vão andar na carrinha. Não vai caber. Será que eu vou ter que ir a pegar lá? João, correga, correga. Não, não, não. Opa, já que estás a gastar. Estamos a gastar e estamos, mano. Chegas rápido lá acima. 27km por hora. Então vai, 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 vai. Vai já João. Vai, vai, vai. E vou ter que subir aquilo. Puxa João. Puxa. Agora temos que andar a correr que estamos a pagá-las. Este vídeo vai nos ser caro. 20 centímetros por minuto. 20 centímetros por minuto. Não, não dá João. Mete agora, mete agora João. Vai, vai, vai. Anda João. Olha que o meu placão flutão mano. Vai esquecer-se do capacete, mete o capacete João. Estão mais cedo desqualificados João. Dá-lhe João, dá-lhe João. Puxa agora, puxa agora João. Vamos, vamos. Dá-lhe, dá-lhe. Sempre a andar, sempre a andar. Vai a meter aqui uma puta. Vamos Jorge. Vamos. Liga o dino, não me vais a perder a eletricidade. É muito bom. Aqui é bonito eu garoto! Ale ale! Alé! 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 A força da nós! Eu também estou indo para trás para ver quem é que vem aí! Grava, grava, grava! Grava, grava! A força da nossa! Ale, ale, ale! Força, amigo! Força! A força da nossa! Olha o torres a passar! Vai puxar! Vai sair do carro! Este man está maluco! Ele é burro! Anda mas é para a frente, Fernando! Vai se esvagar! Está a atrapalhar o nosso ciclista! Está a atrapalhar! É o carro da equipa adversária! Oh, João! Enganaste-te no caminho! Ficaste sem bateria? Ficaste sem bateria? Ficaste sem bateria? Ficaste sem bateria como? Espera, mas isto ainda tem aqui? Ainda tem, 72! Será que fugimos demais? Há tantas que fomos para muito longe! E aí, mano, acho que não vamos poder começar no Pio 9! Isto tem a vermelho esta zona! Tipo verde da Penha! Começámos na pista, se calhar! Mas também ali é a descer! Elas estão desbloqueadas! É a descer! O objectivo do vídeo de hoje era fazer uma corrida do Pio 9! Até lá baixa o Taurado! Só que o grande problema é que hoje está a ver uma cena que deve ser... Acho que é a cidade verde ou caralho! Em que os carros não podem andar na cidade! E vão fazer uma corrida, uma maratona ou caralho! Por isso! Nós só podemos sair daqui para aí a uma! Aqui eu tenho o carro lá em baixo! Está tipo preso! E assim é que mesmo de bike! Os senhores guardas não estavam a deixar passar! Olha! Mas vamos arrancar! Tem que ser já! Porque elas estão desbloqueadas e já estamos a pagar! Eu sei! Oh Torres! Ana Fernando! Equipa-te já! Que puta de coça amor! Já me achaste de sangue! Obvias a música da Cláudia! Só uma dica do caralho! Temos! O David com uma gopro! O João com uma gopro! O Tuacho com uma gopro! Vamos fazer aqui mini avalanche! Os quatro! E era suposto começar no Pio 9 e acabar no Taurado! Só que na cidade está tudo trancado! Mesmo Dubai que vai ser fudido passar! Por isso! Acho que vamos ter que estabelecer uma meta noutro sítio! A avalanche começa ali! E arrancamos pela pista da prova! Vamos ter que fazer isto outra vez! Mas é tipo mesmo Pio 9 no Taurado! Então agora vamos ver um bocado como é que funciona! Hoje é treinos da avalanche! Para a próxima! Vai ser uma cena mesma a séria! E pronto! Hoje é o reconhecimento só! Parámos lá em baixo no fim da pista! E depois seguimos pelo estradão! Ou não era melhor esvaziar um bocado os pneus! Era mas não dá! Isto tem para sete vários! O que é que isto tem por dias? Só para calibrar para ser mais fácil para editar! Chu! Isto vai ser partida de 5, 4, 3, 2, 1! Bye! Ok! Ok! E quem é que vai à frente? É quem chegar ali primeiro! É quem chegar primeiro! Isto é mais ou menos corrida! De qualquer das formas! Ok! Hoje é reconhecimento! Tuas! Começa a treinar! Que para a próxima vai ser bem maluco! E... Espera! Fernando! Oh! Quero ir à frente! Que é para vocês terem que passar! Pronto! Vai! Vai! Agrava! Está bem! 5, 4, 3, 2, 1! Oh! Oh! Esta merda é fodida! Oh! 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 Puxa essa merda! Oh! 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 Já está a ajudar! Oh! Oh! Huh! Huh! O tablet ficou para trás, mano! Eles estão lá em cima! Oh, esta merda não tem tração nenhuma! Oh, isso não trava, mano! Esta merda não tem tração nenhuma! Que puta, mano! Mas porra! É por aqui, mano! É a pista! É por aqui! Não é! Está merda! Está merda! Oh! Oh, pide! Oh, cuidado aqui! Oh! Mano, cuidado aí! Oh! Oh! Parei por eles! Vamos esperar um bocado por eles? Vai, 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 vai! Estou, estou engatado no teu pé! Ei, eu não passo aqui, bro! Ei, nunca mais os apanho, meu! Quer ir logo ao indico! Oh, Davi! Oh, Davi! Oh, cuidado aí! Que a puta escorregou-me! E eu ia mandar aqui uma puta na pedra! Bora, puxas a merda! No mal por aí! Ei! Ei, mano! Ei! Ei! Oh, Davi! Ah, vem! Pulei-vos! Ei, o Fernando Benham, bom! Já te espalhaste, Fernando! Oh, tens de ser... tens de ser em cima dela, bro! Oh, Fernando! Em cima da puta, pá! Tem de ser em cima dela, bro! Vossas queres palhaço? Não! Nós estamos à vossa espalha! Bora, está a contar o tempo! Cuidado para não fugeres isso, bro! Anda, Fernando! Estamos a pagar, opa! Oh, mete em cima dela! E nem que deixas por aqui! Oh, bro! Que puta de peri! Mano, eu caí logo nos primeiros 50 metros! Bora, Torres! Podes pedalar aqui! Oh, Davi! O que é isto? Eu caí no inicio... A frente ao cubo... Ainda vem todas as futeboleiras... Eu me peguei logo ao chão! Eu dei uma futebolada lá no chão, moço! Viu-me... Torres! 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 Ai, não! Que perigo! Já, isto não tem tração nenhuma! Fudei, bro! Já vais? Vamos lá! Anda, feira! Anda, dá! Volta, volta, vai! Cuidado para as raízes! Mundo! Ah! Oh! Olha, vou para fora! Oh! Em cima da ela, caralho! Torres! Menta em cima que ela desce! Oh! Ah! Menta em cima da ela, Torres! Mais que um patiante nos travos! Mano, não monta em cima da bike! Estamos a pagar! Cara! Vai-te a f*** a Torres! Puta! Anda Torres, à minha frente! Caralho! Oh! Passa-me, caralho! Torres! Opa, passa! Bora, bora, bora! Boa, boa, boa! Passa, passa! Passa, passa! Passa, passa! Posso, 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 posso! Bora, bora, bora! Parece que vou de malta! Bora, pô! Estou para trás de ti! Bora, bora, bora! Oh! Eu, sinceramente, pensei que ia ser mais fácil descer! Nestor! Paga mais! Trava com o de trás! Não traves aquilo à frente! A cena é que a frente é tão levezinha que às vezes ela sai toda torta! Oh! Ei! Tu tens de baixar o selinho, mano! É o teu mal! Oh! Tu tens uma alavanca debaixo do selinho! Baixa o selinho, Fernando! Esquece! Estás todo desfodido, meu! Baixa o selinho! Volta! Ok! Eu não tenho mais porta nas mãos! Baixa o selinho, mano! Carrega na alavanca! Torres! Torres! Estou para lá, caralho! Eu não tenho mais porta nas mãos, João! Carrega na alavanca e baixa! Carrega na alavanca! Tem que fugir o selinho! Carrega! Oh, mano! Assim nunca mais andámos! Oh, bão! Nós já estávamos lá embaixo! Isto era fixe ser mesmo tudo seguido Conseguimos irmos todos ao lado! Vai! Estou por se foda! Vai assim! Anda! Está à minha frente, mano! Eu às olhas que eu é! Pes para fora e banga para onde eu vou! Pois eu também! Pô! Estás mesmo lento, meu! Foda! A ver se tu consegue! Bora! Já vou! O torre está todo fudido, meu! Esta alavanca, estás a ver? Apertas! Olha onde ele ir! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ido bós! Ido bós! Ei! Olha se a máquina está aqui! Ei! Põe-me um pouco para a frente! Que puta! Está bem para baixo! Vai! Está bom! Bora! Monta na bike! Bora! Bora! Monta aí na puta! Andai lá que agora... Ei! Era pelos veres! Sai! Perdão! Sai! Sai! Perdem! Já se retaram os leis! Foram todos! Por dentro da curva! Uh! As boas ramas a fugir! Bloco de passe! Uh! Estou! Calçado! Mano! Espera aí! Oh! Oh! Uh! 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 Por dentro! Ah! Ah! Um ambiente! Será que dá para saltar ali? Oh! Oh! Será que dá para saltar? Oh! Tem que tirar! Arrojo! Não, não, não puxo, por aí Ah, dá para passar lá Já toco as mãos todas no canho Bom, bom gas Só há desculpa a linguagem É mais vale por aí Oh, João Oh, mano, que aputa de frio Oh, eu não tenho força nas mãos, já Oh, o que é? Eu acho que é muito mais Oh, tá bem? Oh, eu não tenho medo Não, não tenho medo Bora, Dabbi! Mete por aqui, por aqui! Isso! Redline! Opa, em cima da ela, pá! Em cima da ela, Fernando, bora! Mete-te já aqui à direita! Isso! Vira já por aqui! Aqui, aqui! Isso, vira já por aqui! Bora todos, pode colocar que estou aqui para te apanhar! Larga, larga mais, larga mais! Deixa, tens de deixar! Larga mesmo, larga, larga! Vai, vai, segura! Larga, larga, larga! Já segurou! Bom! Opa, opa! Vamos, vamos! Ei, é por aqui! Ei, é! Segue, segue, segue! Segue! Volte! Vai, Dabbi! Ai, ele já foi caio! Ei, segue! Ei, volte! Vai, vai! Vai, Ferd! Estou a andar de moto, amor! Oh, por aqui! Vai, Ferd! Bora, Ferd! Isto está estradou! Isso! Vai para a direita, não é? Pela treleira! Isso! Em frente a mim! Bora! Vai! Isso! Vai, Pedro! Oh, eu já não seguro aqui a duas, mano! Eu já não posso, irmãos! Cuidado! Cuidado! Cuidado, cuidado aqui! Ei! Ui! Let's go! Ai, eu não dei força nas mãos já! Ai, que dor! É mais fixe descer nos estradões! Eu estou com mais arma pump do que se fosse ao lado de moto, mano! Mano, é! Oh, mas é fixe é descer nos estradões! A avalanche tem que ser para os estradões, mano! Não pode ser na pista velha! Ei, mano, a pista é muito mais fodida! Ei, mano, os estradões dá para fazer drifts e o caralho! Será que ele vem ter aqui mesmo? Será que ele sabe quem é? Ele disse-lhe isto paralelo para baixo, para a direita! Ei, que cena divertida, mano! Juro-vos! Por acaso é muito fixe! 2.000 anos depois! O que é isso aí? Olha bem ele! Fernando, puxa agora, Fernando! Vamos, vamos, vamos! Eu já não posso, braços! Nem nós, mano! Bora, vamos! Esquece! 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 No vídeo eu mandava ir com o Torres, mano! Bora, vai! Ei, que puta de cena, mano! Oh! Ao menos ninguém caiu! Ai, caiu o David! E o Torres também caiu! E os parços, os dois! Oh! Isto é mesmo fixe! They see me rolling! They hating! Pois não dá! A minha não dá, bro! Olha para isto! Temos que te empurrar, Fernando! Empurra, empurra! Pois, a puta não está ligada! Ah, senão é que ele está a apagar, mano! Como é que ela não dá? Não volta! Se calhar ficou sem bateria! E ainda não a vieram carregar! Oh! Mas olha, a minha agora também não está a puxar, mano! Não? Não! Oh! Não dá, bro! Não, não tem nada! Agora quer subir? Sai, Fernando! Sai! Olha, estou a arrasar, anda na minha! Tá? Bora! Ei, mano! Como é que é possível, bro? Não! Onde é que é, Igor? Ele vai afrontar à direita! Vira à direita! Direita, Fernando! Direita! Oh! Deixa eu ir atrás do João! Bora, bora! Vai, João! Oh! Mano! Não vai! Não vai! Volta, moço! Parga mais! Parga, mano! Uhu! Está aberto, mano! Está aberto, mano! Agarra-te só os puxos! Oh! Conseguimos! Olha! Aqueles vão passar! É o primeiro! Mano! Conseguimos! Bora, bora, bora! Uhu! Ser agente! Fizemos uma descida, ser agente! Oh! Terminem já as viagens agora! E andámos uma hora e seis, mano! Oh! Tira aí foto à bike que fiz! O vosso deu bem! O vosso deu bem! Vê só se ficou... O saldo se ficou bem! Na pista mesmo aquela merda foi fudida! Foi fudida pro meu caralho! Mas foi mesmo tipo... Eu estava à espera que a vai que rolasse e que desse do tipo... Para fazer aqueles encaixeszitos pequeninhos, está vendo? Só para ela ir tipo... Fazer umas merditas! Oh! Mas era tipo... Sempre para bater! Sempre para empancar! Porque ela era bué pesada! Porque imagina, eu com a pasteleira conseguia dar mais gás! Só que esta é tão pesada! Quem dá a boa! Por acaso foi... Foi uma ideia potente! Mas vamos! Agora vai ter que ser mesmo corrida! E se calhar arranjávamos era um estradão! Porque assim... Sendo no estradão... Ninguém fica para trás! E depois dá para ir mesmo a fazer bloco-passos! Está a saber? Agora temos que ir a pé! Está aqui há um número de... Força amigo! Está claro! Está claro! Vamos! Força! Força! Boa! 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 Vamos lá! Força! Segue sempre! Força! Vamos amigo! Olha que ele até vai ligeirinho! Vamos! Vamos! O Pedro ia mesmo bem! Parecia que ia mesmo na maratona! Tu ias mesmo ligeirinho na maratona! Tu havias de correr! Passou logo um e ele tipo... Atrás dele! Mas só que ele depois distanciou-se-te e viu-se como é que tu não tinhas dorsalos! Só vinhas mesmo os dois! Mas ele não tupou! Os membros devem ter tupado! Mas estavam a cagar! Está enchendo... Água não se nega a ninguém! Água e... E... Comida! Não se nega a ninguém! Por isso é que eu nunca levo a comer! Sabes que o David tem essa moral! O David negou muitas vezes comida! Olha lá! Negou o caralho! Tu roubavas! Tu roubavas! Mas também roubava para comer não é pecado! Não! O David está mesmo à tua frente! Já estamos aqui para aí a meia hora! Vamos lá! Alô! Que eu quero ir embora! Ou atropar a polícia toda! Vamos tentar! Vamos ter o meu carro! Tu até tens cara de mau! Mas gostas de pirilão! Fernando estás confortável? Estou senhora! Estás? Como é que tu conduzes assim? É o Fernando tem que ir confortável! Estás bem Fernando? Deixa-me fazer o stop que está ali a polícia! Bom dia senhor agente! Não dá para passar rápido! Há tantas mulheres que conduzem melhor que eu! Os grafitas agora são bem políticos! Mano! Ya! Eles me escrevia tipo... Gangsta! Gangsta! Ou Mariana! Ou Mariana! É uma puta! Aquela polícia estava a olhar para mim! Tipo... O que é que esse man bem a fazer? Sei que nós ficamos na dúvida! Se eles querem nos foder! Ou se estou só a olhar para nós porque sim! Sei que na noite! Será que me querem foder? Ou está só a olhar para mim? Aí o Pedro! Olha! O que é que eu estou aqui a fazer confusão? Manda aí! Está bem! Olha! Tu tens que mais confortável! Não me ocupes muito fácil! Queres que chego mais para a frente? Preciso mais alguma coisa? Está! Está fixe! 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 Olha! Se quiseres eu chego mais para a frente! Chega! 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 O que é que vós achaste? Foi a necessidade máxima! Nós vamos ter que fazer uma corrida a sério! Vamos ter que fazer o recorde! Que é de pio na nota oral! Oh! Mas mesmo tipo todos juntos! Sem parar! Mesmo aluno a ver quem chegar primeiro! Digam aí o que é que acharam! E deem ideias! E deem ideias! E deem ideias! É deem ou deem? Deem! 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 Mas não havias ter pago! Caminhavas a basquinha! A bem que o doutor estava bloqueada! Mas ele estava a pagá-la! Pois é! Ela não estava bloqueada! Que ela não se estava a travar! Mas também não dava gás! Pois! Não ajudava! Ela tinha um bacoca! Mas eu acho que ela travava um bocadinho! Travava-se um bocadinho! Sim! Eu acho que ela estava meio a travar sozinha! Nós é que escolhemos também! Pois é! Pronto pessoal! Espero que tenham gostado! Acho que é a primeira vez que estamos a acabar um vídeo todos juntos no carro! É capaz! Achas que faz bem o amor aqui dentro? Eu acho que sim! Achas que cabemos bem? Espero que meu pai não esteja a ver este vídeo! Ei! Não foda-se! Não foda-se! Eu curti-se! Não! Tanto aqui atrás! Percebes! Como se deitares os bancos! Se deitares os bancos! Não! Melhor é também! Como já nos aconteceu muitas vezes! Vi fazer downhill! A pista começa ali! O povo vem para aqui em plano dia! E está aí! Zimba! Não! Uma vez! Eu e os meus amigos viemos até ao primeiro ano à noite! E depois viemos dar uma volta até aí! Para ver como é que estava aqui a cena! Porque isto! À noite! E aí uns drifts! E como é que eles faziam? Não! Drifts não! Drifts só se foi dentro do carro! Como é que eles faziam? Ali é a zona mais escura! O início da pista! E estavam ali uns! A dar a cacetada! Não é? E os outros! Esperavam aqui todos! Faziam fila! Cala! Estava lá! A sério mano! Faziam fila! Quando é que eles saiam! Os daqui iam entrar para ali! No escuro mesmo! O que é isso? Isto era um cabaré aqui meu! Foda-se! Não é que drifts! E nós ficámos ali à porta! Nós dois a tocar! Foda-se! Esta merda! Por isso é que o Ezequiel caiu na primeira curva! Porque ele escorregou num preservativo que estava ali! Pessoal! Espero que tenham gostado! Digam aí alguma cena nos comentários! Eu acho que foi ueda fixe! Não é que foi! Vamos ter que repetir! Não se esqueçam de subscrever ao canal! E passar no meu Insta! Para ver as coisas fantásticas que tem lá! Eu não sei se é! Ele está caldo! E esta! Vale! Está a vos ver! Um abraço! E tchauzinhos! Torna! É logo! Torna! Torna! Não! Imagina! É o Torres! Já pode tornar! O Torres é um gajo mesmo fixe! Até chegar ao ponto de ele... Mas nunca é por mal! Nunca é por mal! Nunca é por mal! Torna! 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 Já pode tornar! Tchau! 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 Tchau!